Ela Foi Embora Quando O Dia Amanheceu Vi Que Ela Não Ia Voltar Saí Chorando Por Uma Estrada Espinhosa Sem Esperança Que Ela Fosse Regressar Se Algum Dia Ela Aparecer Para Seguir Novamente O Meu Caminho Se Ela Pedir Reconciliação Não Suportou Viver Longe De Mim Neste Momento Eu Digo A Ela É Muito Tarde Para Se Arrepender Existe Outra Que Vive A Meu Lado Nosso Passado É Preferível Esquecer Existe Outra Que Vive A Meu Lado Nosso Passado É Preferível Esquecer Eu Pensava Em Ser Feliz Com Alguém Que Eu Tanto Amava Mas Ela Me Disse Adeus E Por Outro Me Abandonava O Amor Que Eu Tanto Amava O Amor Que Me Pertencia Já Pertence A Outro Homem Me Deixou No Triste Abandono E Manchou Para Sempre O Meu Nome Morrer Nosso Amor Durou Tão Pouco Morrer Pouco Tempo Pouco Tempo Viveu Comigo Eu Perdi No Choro Do Amor Quem Ganhou Quem Ganhou Quem Ganhou O Conhecer Não Consigo Quem Ganhou O Conhecer O Passado Que Houve Entre Nós Só Me Resta Uma Lembrança É O Seu Nome Que Ficou Gravado Para Sempre A Minha Aliança Para Sempre A Minha Aliança